Bom, Objetos Cortantes é o romance de estreia... Objetos Cortantes é o romance de estreia da Vila Objetos Cortantes é o... Livro... Objetos Cortantes é o romance de estreia da Guillaume Fee Que pra quem não sabe o que tá dizendo é o... Quem escreveu o garoto exemplar você deve conhecer Se não pelo livro-film Eu também não li o livro, esse aqui é o primeiro livro que eu leio dela Interessante que eu vou tentar ler na ordem que ele foi publicado porque é muito bom Eu também pretendo ler Objetos Cortantes, apesar de saber todo o mistério O flop-twist ali no final do filme, mas mesmo assim, deve ser uma leitura muito interessante Mas hoje nós vamos falar de Objetos Cortantes Bom, esse livro vai contar a história da Camine Piper Que é uma jornalista ali meio que fracassada e tal Dentro do jornal dela, ela vai estar pra fazer coisas ali meio que Por não ter ninguém pra fazer, ela vai lá e faz Coisas pequenas e nada de grande impacto Até que o chefe dela chama ela e diz Tem um caso pra ela investigar qual é o caso da vida dela Envolve mortes de crianças em uma cidade no interior Só que o curioso e o fato que vai chamar mais a atenção dela É que essa cidade, a cidade que ela nasceu, a cidade natal dela A cidade de Udgan, ela é de Chicago Só que tem um problema maior ainda Que é a relação dela com a família Ela não se dá bem nada com a família dela Então vai meio que ter um choque ali Mas ela acaba aceitando Já que o chefe dela disse que é meio que a última chance dela Só que apesar do chefe dela gostar bem dela Isso vai ficar mais claro no final Como é que se dá essa morte dessas crianças? Foram duas mortes Na verdade, um e o desaparecimento Um ano atrás, uma criança foi morta E meio que nos falou muito ali fora da cidade Eles, na verdade, no seu primeiro jornal a falar disso E tem uma desaparecida Só que ela chega nessa cidade e começa a achar umas coisas bem estranhas Os dentes das crianças são arrancadas E essa é a única coisa que acontece com as crianças Elas têm marca aqui de enforcamento E os dentes são arrancados Não há estupro, nem violência maior, nem nada Então ela passa ali Ela meio que conhece um policial Que não é da região Mas foi mandado um detetive Para ajudar na investigação Ela meio que tem um romance com esse policial Meio que de interesse, talvez Para conseguir informações sobre o caso dela O que vai marcar mais a ida dela nessa cidade É a relação com a família dela E o passado com a família dela Já que ela não tem muito contato com a mãe dela A mãe dela é o padastro E a irmã só é filha da mãe dela com o padastro Não é filha do pai dela O que vai marcar mais o passado dela É a morte da irmã No passado a irmã dela morreu E a mãe dela não gostava muito dela Tratava ela mal E depois da morte da irmã dela É que acabou de vez Ela tem até traumas por isso Por isso o nome do livro Obdias Cortando Porque a personagem principal do livro Se não é spoiler Se cortava Fazendo nomes Seu nome é até de uma doença Escrevia nomes Então o corpo dela é todo marcado Por essas palavras Ela usa roupas largas para cobrir Então basicamente esse romance interessante É o primeiro livro dela Narrativa bem legal É uma narrativa mais cinematográfica Já que eu fui ler aqui nas orelhas Ela era crítica de cinema Então eu percebi bastante Que ela usa essas coisas mais parecidas com o cinema Principalmente no final Que alguns dizem que foi rápido Eu não achei rápido Eu achei que foi usado ali como se fosse flash No filme Tem um mistério Só que não acaba ali Aí você fica todo preto Vem mais uma cena Explicando o real mistério E tal Eu achei Eu achei que ela usou Esse tipo de linguagem Para explicar E eu não achei corrido Nem nada disso Eu só achei que Eu descobri Eu saquei quem era O culpado das mortes Dessas crianças Só não porque Na verdade eu desconfiava Das duas pessoas Que meio que foram Só que Eu não vou dar spoiler De quem foi realmente Então esse aqui é o primeiro livro dela Eu achei um livro bem escrito Eu achei uma história bem interessante Eu achei um romance Um romance policial legal Intrigante Um thriller na verdade Então Do que mais vai tratar esse livro? Ele vai tratar da relação entre as famílias Dos traumas da infância Dos traumas Familiares De como isso pode afetar Na nossa vida adulta E de como Nós Às vezes Não conseguimos superar essas coisas Como às vezes É difícil lidar Com essas coisas Com a questão Também da aparência Das famílias Da hipocrisia Meio que Se escunda ali Aquela cidade Então é isso Uma leitura bem bacana Um livro ali Que você lê rapidinho Eu li acho que Três dias Dois dias Meio que tava no trabalho Então Dois dias Três dias São poucos dias De leitura pra um livro Já que eu tenho que Conciliar entre o trabalho E tudo Então é isso Objeto Cortante Fica a dica E eu vou ler o próximo Eu não sei se Se o segundo ou o terceiro Porque tem lugares escuros Vou pesquisar Vou ler o próximo E volto Acompanhar essa altura Eu vou acompanhar tudo Bom Não deixe de curtir o vídeo Assinar o canal Compartilhar Se você gostou E é isso Facebook Blog Tudo aqui embaixo Na descrição O blog Tem mais ações Sobre cinema Pra quem gosta Então é isso Até a próxima Se você ouviu por aí Alguém dizendo Que entendeu tudo De dois mil e um Antes de ser no espaço Provavelmente Ela estará mentindo Só que o canal Os canais de quadrinhos Chamam de Dos livros novos Que ele ganhou Que é uma espécie De book haul Que a gente chama Então como eu comprei Só quadrinhos